Os trabalhos foram realizados a partir do eixo étnico-racial. A mostra traz a preservação da identidade como principal objetivo no trabalho realizado dentro dos centros, evidenciando em forma de arte. A exposição Recriando Sonhos traz telas, objetos, desenhos e quadros, coloridos ou em preto e branco, expressando a visão dos adolescentes. Nas telas, rosto de homens e mulheres e paisagens. A mostra foi elaborada a partir dos trabalhos feitos pelos adolescentes da Fundação Casa e Região Metropolitana de Campinas e faz parte da comemoração do Mês da Consciência Negra. Construída com base nos relatos feitos pelos educadores, a exposição é resultado das oficinas de artes realizadas na instituição. O evento tem como objetivo despertar um olhar diferente em relação aos adolescentes e vem como forma de incentivo a toda a comunidade, possibilitando mostrar o resultado positivo e a inserção desses jovens após a produção do trabalho exposto. A exposição está aberta ao público no Palacete Levy e pode ser visitada das 9 às 21 horas até a próxima sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto